Boa noite, terceiro ano, tudo bem com vocês? Pessoal, nós vamos iniciar mais um vídeo, tá? Estou falando mais baixo porque já é tarde da noite e aí pra eu não acordar o povo e os vizinhos também. Hoje nós vamos ver a respeito de variações linguísticas, ok? Sejam todos bem-vindos, então vamos iniciar. Então, coloquei aí uma imagem pra vocês da metamorfose, né? Do mundo, da vida. O que nós vamos ver aí a respeito das variações linguísticas? Então, vamos lá. O que é a linguagem no seu entendimento? O que é a linguagem? Então, a linguagem é a capacidade de se comunicar por meio de um código. O que é um código? Um conjunto de sinais utilizados para passar a uma determinada mensagem, seja ela qual for. Aí, ó, vocês podem observar que essas imagens aí, elas passam uma mensagem, né? Cadeirante, é não fumar, é... continuando. Nós temos, pessoal, a linguagem verbal. O próprio nome já diz verbal, vem de quê? Verbo. Então, a linguagem verbal, ela se manifesta por meio de quê? De palavras. Ela utiliza a língua, a língua oral ou a escrita, tá? Aí tem, ó, exemplo. Batatinha quando nasce, esparrama pelo chão. Mamãezinha quando dorme, põe a mão no coração. Esse é um exemplo que nós temos também de linguagem verbal, tá bom? Pessoal, esse conteúdo é muito fácil. Ele está na nossa grade curricular, mas assim, ele é muito fácil mesmo. Não tem como você errar, tá? Aí tem a linguagem não verbal. Se a linguagem verbal, através das palavras, oral ou escrita, a não verbal é o contrário. O que ela utiliza? Qualquer código que não seja palavra, é o contrário. Então, utiliza pintura, a dança, música, gesto, mímica e outros mais, tá? Então, a pessoa, muitas das vezes, ela não precisa dizer nada. Apenas por uma expressão, por um gesto facial, ela, ou uma dança, né? Ela diz tudo, né? Através dessa linguagem. Depois, nós temos a linguagem mista. Então, se a linguagem verbal é através de palavras e a linguagem não verbal não tem palavras, linguagem mista, então aparece o quê? É a imagem e as palavras. Aí nós temos exemplos. Exemplo, ó. Olha, este é o mundo, está vendo? Sabe por que este mundo é bonito? Porque é um modelo reduzido, o original é um desastre. Ai, meu Deus, aí nós temos a imagem, né? E nós temos a fala da personagem nos balões, ok? Pessoal, nós vamos entrar agora na parte de variações linguísticas, tá? Então, em um único sistema, nós podemos encontrar variações no que se refere ao modo como ele é utilizado pelos falantes. Então, cada pessoa, ela pronuncia de uma forma. É uma forma que ela, é a forma única dela. E é isso que nós caracterizamos de variações linguísticas, ok? Nós temos que tipos de variedades? Os dialetos. O que é um dialeto? Dialeto ocorre em função das pessoas que usam a língua, ou seja, dos emissores. Nós temos o regional, social, idade, sexo, geração e função. Ou seja, depende da região que a pessoa vive, do meio social, da idade, do sexo, da geração e qual é a função, né? No momento da fala. Nós temos também os registros. Esses ocorrem em função do uso que se faz da língua, da mensagem, da situação. É o grau de formalismo. Nós vamos ver sobre isso mais pra frente. Tá bom? Vamos lá. As variações dialetais. Olha o exemplo aí. Idade. A primeira, né? Porque nós vimos aqui antes que os dialetos têm por região, social, idade, sexo, geração, função. Agora, nós vamos ver pela idade essas variações. Dois bons filhos, Paulo Mendes Campos. Presta atenção. Outro dia, um senhor de 50 anos me falava da mãe dele, mais ou menos assim. Se há alguém que eu adoro neste mundo, é minha mãezinha. Ela vai fazer 73 anos no dia 19 de maio. Está forte, graças a Deus, e muito lúcida. Há 41 anos que está viúva, papai, coitado, faleceu muito moço, com uma espinha de peixe atravessada no esôfago. Pois não há dia em que mãezinha não se lembre dele com um amor tão bonito, com respeito. Deu-se que no mesmo dia encontrei um rapaz de 18 anos que me contou mais ou menos assim. Velha bacaninha é a minha. Quando ela está meio adernada, mais pra lá do que pra cá, ela ainda me dá uma broncazinha. Bronca de mãe não pega, meu chapa. Eu manjo ela todinha. Lá em casa só tem bronca quando ela encheu a cara demais. A velha toma pra valer. Ou então, foi um troço em que eu não meta a cara. O que é que eu tenho com a vida da velha? Pensa que eu me manco. Quando ela está de bronca, o titio aqui já sabe. Taco-lhe três equanil. É batata. Daí, a pouco, ela fica macia e vai soltando tutu. Agora, um exemplo de dialeto aí, da linguagem, é relacionada à diferença do sexo. Homem. Cara, preciso te contar o que aconteceu ontem na festa. Olha a mulher. Ai, menino, preciso te contar o que aconteceu ontem na festa. Olha o homem. Comprei uma camisa legal. A mulher. Comprei uma blusinha linda. Agora, as diferenças que existem, é dependendo da região que o falante mora. Dentro do próprio Brasil, a mandioca recebe aí esses três nomes. A mandioca, aipim e macaxeira. Entre Brasil e Portugal. Numa revista portuguesa, vê-se um anúncio de um refrigerante mundialmente conhecido. Ao lado da famosa marca, a única frase da peça publicitária, a vida sabe bem. Quem se entende disso em português e em outras línguas latinas, o verbo saber, que vem do latim sapere, que significa justamente ter sabor, pode ser usado com a ideia de ter gosto, ter saber. Esse uso é vivíssimo no italiano, no espanhol, no português e no português de Portugal. No do Brasil, parece que se restringiu aos textos literários. Isso aí é uma passagem do Pascoal e Cipro Neto, que fala, a vida sabe bem. Aí nós temos também a respeito da geração, da época em que o falante vive, né, ou viveu. Aí vem o exemplo, excelentíssimo senhor, unicamente a necessidade me sugeriu a publicação deste punhado de rimas. Eu e minha esposa, moça igualmente enferma, desde que entramos no hospital, há quase dois anos, que por exclusiva injustiça, estamos privados das cotas dos donativos feitos pela caridade, aos que, como nós, vieram esconder seu infortúnio sob o teto hospitalar e nem roupa nem um lençol recebemos do estabelecimento. Estipendiado pela municipalidade, cujo prefeito, doutor Miguel Penteado, não se dignou prestar atenção às minhas queixas. Resumindo, somos vítimas de vezano, pouco caso pelo direito dos fracos. Nós temos também a variedade socioeconômica. Olha aí, várias ideias. Acordou cedo, gritou, zica maldita. Rapaz, o vocabulário do tranca-ruas é ziquezira. Rapaz, não vacila de madrugada, entendeu? Entendi, os PM sobe o gás. Então vamos sumariar. Quantos de nós cê quer matar? Grota, granja, boca, biqueira, movimento, verme, milho a vida inteira. Mil grau, frenético. Qual que é a orucubaca? Que se faz se não tiver que voltar para casa? Quem te deu um sorriso hoje? Pique pá alguém de longe. Muito sofre. Eta que sofre, mas pouco lembra. Povo gado. Voto mal dado. Fila quilométrica para encher prato de deputado. Piche os muros, xinga os putos, mete a boca. Depois, cheira dentro da guma. E também temos pela questão do dialeto da função. Plural, mas gestático. Nós queremos que o povo dessa cidade se sinta seguro. Por isso, reforçaremos nossa polícia para que possa dar maior segurança aos cidadãos. Nós temos também, pessoal, as variações de registro. Olha aí o exemplo. Senhora diretora, senhor vice-presidente, dignos convidados, estimados e distintos colegas da nobre profissão de ensinar. Considero uma honra e um privilégio ter sido convidado a vir diante de vós nesta ocasião. Um convite que aceitei com mais profundo prazer e gratidão. Então, isso aqui vem o quê? As variações de registro. Olha aí o outro exemplo. Senhora, senhoras e senhores, estou realmente feliz por ter sido convidado. Depois vem na letra C. Boa noite, amigos. O senhor falou, adoro e pediu-me para falar a vocês esta noite sobre um assunto tão amplo como um ensino de inglês. Aí vem o outro exemplo. Aí vem, olha os exemplos aí. Nós temos, pessoal, na língua portuguesa, a norma culta e a coloquial. A norma culta ou a língua culta é um tipo de variação que se caracteriza por seguir a gramática normativa. Ela é falada e escrita em situações que exigem formalidade. Já a língua coloquial é o contrário. É a variação linguística utilizada em situações informais. É a língua do cotidiano, do dia a dia. Olha a diferença que há, as diferenças que tem entre a norma culta e a coloquial. Uso coloquial, pronúncia descuidada de certas palavras. Uso culto, maior cuidado com a pronúncia. Olha, coloquial, uso de agente. Culto, uso de nós. Coloquial, né, aí, pois é. Já no uso culto, não tem aí essas pronúncias. Tem no uso coloquial, uso de gírias e palavrões. No uso culto, não temos, tá bom? Coloquial, não utilização das marcas de concordância. Já no culto, tem, obrigatoriamente, as marcas de concordância. Na coloquial, tem devida colocação pronominal segundo a gramática. Já na forma culta, tem uma devida colocação pronominal de acordo com a gramática normativa. Na coloquial, tem repetições. Na culta, não tem. Na coloquial, tem um uso excessivo de gerúndio e estrangeirismo. Estrangeirismo, já na culta, é o uso moderado de gerúndio, né, a terminação NDO e estrangeirismos. Pessoal, nós vamos finalizar o nosso vídeo. Eu espero que vocês tenham entendido. Fiquem todos com Deus. Um grande abraço pra vocês. Fui. Beijos.